Música Aqui o moço que se vem a cá Entra na dança que a casa é linda Eu peguei logo com a minha pretinha E mandei pra ser de dor que foi o joar Eu peguei logo com a minha pretinha E mandei pra ser de dor que foi o joar O dono da casa parou a festa E vem falar comigo no meio do salão Dizendo assim, olha que seu gostar Inicial, olha que o cara é o que era a missão Peguei minha preta e fiz um casal Dança e um trocado de maternação Falando assim, parece brincadeira Não está te agafirando o meu amor Falando assim, parece brincadeira Não está te agafirando o meu amor